Eu não tenho nem cara de começar esse vídeo aqui, mas eu preciso fazer ele, então vambora. Fala aí, gurizada, tudo bom com vocês? Aqui é o Rafael Ritter, canal Drone Modelismo, e hoje eu tô aqui pra concluir um projeto, pra dar algumas satisfações e também fazer um pedido de desculpas, porque no ano passado a gente fez o projeto da Mini AR Wing, aquelazinha que voou por mais de uma hora. Inclusive eu coloquei um vídeo lá, que o YouTube até me sabotou, cortou o vídeo na metade, eu tive que no outro dia colocar uma continuação, mas o fato é que sim, ela voou por uma hora e quatro minutos, e voaria por mais algum tempinho ainda, mas eu resolvi não forçar muito o pack de baterias. Mas o projeto foi bem sucedido, funcionou legal e tudo mais, mas tem um problema, pessoal. Faltou a última parte desse vídeo. Por que que faltou a última parte desse vídeo? Eu confesso pra vocês que, em função da falta de interesse, né, da grande maioria dos inscritos aqui do canal, eu meio que me desmotivei, e eu sei que isso não justifica. O último vídeo foi em agosto, cara, e nós estamos em janeiro de 2020. Então, assim, pessoal, eu queria fazer então um pedido de desculpas pra vocês, e dizer que o que eu posso fazer, então, é concluir essa série, é pra isso que a gente tá aqui. Aproveitando pra lembrar que foram criados vários grupos de WhatsApp, tá? Tem grupo de asa fixa, tem grupo de long range, mid range, tem grupo de aeromodelismo, tá? O grupo Pó de Balsa no WhatsApp, tá? Quem quiser entrar lá, que curte uma montagem raiz também, madeira balsa, deprom, fazer uns aviãozinhos, os slow sticks, também tem a ver com o assunto desse vídeo, já que isso aqui não passa de um aeromodelo. Mas chega de papo e vamos pro vídeo. Pessoal, a primeira coisa que eu quero falar é sobre algumas modificações que eu fiz aqui nela, e que eu acho que é importante pra quem seguiu a risca as instruções do vídeo. A primeira delas é que eu fiz uma baita de uma abertura aqui em cima, pro ar entrar, e é óbvio que se o ar entra ele tem que sair pra algum lugar. Então eu fiz aqui embaixo uma baita de uma abertura pro ar sair. Por quê? Porque na minha montagem o VTX ele fica aqui dentro. Ó, pra quem não lembra mais, ó, esse aqui é o VTX, então ele esquenta pra caramba e ele precisa de um bom fluxo de ar. Aí logo abaixo tá o controlador e mais embaixo tá o Runcam Split. Dá bastante tempo só pra vocês lembrarem do que a gente tá falando. Então quem montou assim é bom que faça essas modificações aqui, pra ela ficar um pouquinho mais refrescante ali dentro. Eu tive problemas de superaquecimento da EMU, então é bom que vocês não deem sorte aí pro azar. Então vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que fazer antes de começar a configuração da placa de vocês. Tirem o fiozinho do VTX, tá? Se vocês estão utilizando a TL e a TL, que eu recomendei, é só puxar esse fiozinho que tá aqui, tá? Tira daqui do conector. Não que o teu VTX vai ligar. Quando tu ligar no USB ele não vai ligar. Mas tu vai ter que ligar a bateria, por exemplo, pra testar a direção do motor. E aí toda vez que tu ligar tu vai ter que lembrar de colocar aqui a antena. E se tu esquecer de colocar a antena pode danificar o teu VTX. Então primeira coisa, tira ali o conectorzinho do VTX. Ele não nos importa nesse momento, tá? E aí eu já vou colocar aqui na tela o INAV pra mostrar pra vocês. Vou conectar aqui o cabo que tá ligado no computador e ligado na placa. Então tá ligada aqui a plaquinha no computador. E aí eu já posso clicar no botão conectar aqui do INAV. Tá aí a figura representativa, ó. Tá tudo certinho. Legal. Primeira coisa que vocês vão fazer aqui no INAV é vir aqui no presets. Aí deixa só dar um desconectar porque ao invés de desconfigurar a minha R-Wing, eu vou ligar nessa outra plaquinha aqui que é idêntica. Mas daí ela não foi usada ainda. Então eu posso fazer a merda que eu quiser nela. Vou ligar aqui nela, ok? Vamos conectar de novo. E aí eventualmente pode ser que entre nessa tela aqui, que é o CLI. Que é uma aba de comandos, por linha de comando, tá? Ele não te permite entrar na interface principal se houver uma discrepância entre a versão do configurador e a versão do software que tá dentro da plaquinha. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos atualizar a placa antes de mais nada. Vou dar um desconectar aqui. E aí nós vamos vir nessa outra aba aqui, ó. Firmware Flasher. Só que pra gente fazer a atualização do firmware, vocês precisam fazer uma coisinha antes de conectar o cabo aqui. Que é ficar segurando esse botãozinho que tá aqui, ó. Tá vendo? A gente aperta ele com a unha. Então o que eu vou fazer? Eu vou apertar ele com a unha e vou colocar o cabo USB aqui. Só um pouquinho. Segurei ali e coloquei. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou ter que escolher uma placa. Qual placa que eu tô usando? É a FFF35 Lightning. Então vamos ver aqui, ó. FFF35 Lightning. Ok? Selecionada a placa, vocês precisam selecionar qual é a versão do firmware. No caso, o que eu tô usando, pessoal, é a 2.2.1. Então vocês podem optar por utilizar a 2.2.1. E aí, muito provavelmente, o comportamento da asa de vocês vai ser muito parecido com o da minha. Ou então, se vocês quiserem, vocês podem instalar a 2.3. E aí, né, vocês vão ter que ver se ocorreu alguma mudança, né, na interface ou então em relação às configurações. Pra fim de teste aqui, vamos baixar a 2.2.1. Feito isso aí, ali embaixo, vocês clicam em Load Firmware Online, ó. Ele vai fazer o download da internet, do firmware que vocês querem, ó. Ele rolou pra cima, mas daí vocês botam pra baixo. Ele vai dizer, ó, foi carregado. Depois que vocês fizeram a carga, né, o loading, vocês vão clicar em Flash Firmware. Ou seja, vocês vão atualizar a plaquinha. Vou clicar aqui. Ó, ele tá apagando a placa, não se assustem. Esse bem que dá o cagaço. E agora ele tá reescrevendo o firmware dentro da plaquinha. Tá? Vocês não podem, de maneira nenhuma, ficar encostando no cabo. Ou então, sei lá, eu, se retorcendo aí na cadeira, encostando, dando tapinha na placa durante esse processo. Fiquem quietinhos, respirem devagarinho. Ó, programação, ok. Então, a partir desse momento aqui, a placa de vocês já tá com o firmware novinho, tá? Então, eu vou clicar aqui em Connect. E dessa vez, sim, ó. A plaquinha entrou exatamente aqui onde a gente queria, que é a aba de Setup, né? A aba inicial. Qual é a primeira coisa que nós vamos fazer agora que a gente já tem uma plaquinha com firmware, pessoal? A gente vai vir aqui, ó, em Presets. O que que a gente tá configurando? Vocês vão olhar aqui do lado. É um Racer? Não. É um drone de Endurance? De Freestyle? Não. É uma asinha. E aqui tem um preset específico pra asa de 600 milímetros, que é exatamente o tamanho da nossa asinha aqui. Então, eu vou clicar aqui e vou clicar em Apply, ali no cantinho, ó. Apply. Ele vai me dar uma informação dizendo que ele vai fazer a carga, né, desse preset e depois fazer um reboot. Manda ver. E aí, nesse momento aqui, a nossa plaquinha, ela já sabe que ela tá instalada numa asa e não num drone ou qualquer outra coisa, tá? Feito, então, a carga desse preset, a gente vai vir aqui na binha Mixer, pessoal. Ele já sabe o que que nós estamos fazendo. Olha aqui, ó. A placa tá instalada numa asa e tal. E aí, a gente pode carregar o preset de Mixer. Qual dos presets que a gente vai utilizar? É uma asinha com propulsão diferencial, com dois motores? Não. É um avião? Não, não é um avião. Ele é uma asa, Flying Wing, aqui, ó. Então, é isso aqui. Então, eu vou dar um Load and Apply. Ele vai, de novo, né, aplicar ali as pré-definições e reiniciar a placa. E aí, agora, a gente vai ver que aqui embaixo tem uma série de configurações que antes não estavam ali. Que, basicamente, ele diz qual canal controla qual serve e qual tipo de comando que ele tem que dar. Agora, pessoal, eu vou dar um Desconnect aqui. Obrigado, essa plaquinha aqui, por ter nos quebrado esse galho. E agora, eu vou colocar na minha Mini Air Wing, pra que vocês vejam ali quais são as configurações que eu tô utilizando, que é o que interessa pra vocês. Tá ok? Então, pessoal, primeira coisa. Vamos voltar aqui no Mixer, pra que vocês vejam as configurações. É... A minha memória é horrível. Eu não sei dizer pra vocês se tá exatamente igual ou se não tá, né, do preset que a gente carregou ali na outra plaquinha. Mas vocês precisam deixar as configurações de vocês iguais a essa aqui. Deixando dessa forma aqui, vai configurar tudo certinho aí, pros servos e pro motor de vocês serem controlados da forma correta pela controladora. Tá beleza, pessoal? Segunda coisa que nós vamos fazer. A gente precisa saber se o nosso motorzinho aqui tá girando pro lado certo. E aí é o momento aí que vocês têm que tomar cuidado, e é o momento que vocês vão ligar a bateria na asinha, porque precisa ver se o motor tá girando pro lado certo. Como é que eu vou fazer isso? Em primeiro lugar, cuidem, tá? É mais fácil vocês saberem se o motor tá girando pro lado certo colocando a hélice, mas vocês têm que ter noção que qualquer coisa pode acontecer nesse momento. Então, o ideal é que vocês segurem firme a asa, e não coloquem a bateria muito firme ali no conector, porque se der algum problema, é fácil vocês tirarem a bateria. Mas eu aconselho vocês simplesmente fazerem o teste sem a hélice, e aí verem pra que lado que o motor tá girando, e ver se a posição aqui, o passo da hélice que vocês estão utilizando tá correto. Eu vou fazer o teste aqui com a hélice, porque basta ligar e ver se o arzinho tá saindo pra trás, né? Se estiver indo pra frente, significa que a nossa asa andaria de ré. Então, vou ligar aqui a bateria, aí eu vou vir nesta aba aqui embaixo, olha só. Outputs, tá bom? Aí eu tenho que habilitar esse carinha aqui, e aí agora eu posso testar o empuxo do motor, ó. Vocês não precisam acelerar tudo, tá? Aqui, ó. Entenderam? O ar tá sendo empurrado pra trás da asa, então ele tá fazendo a propulsão pro lado certo. Se não tiver girando pro lado certo, vocês vão ter que... Eu sei que é um saco, mas vocês vão ter que vir ali naqueles fiozinhos, naqueles... Sabe aqueles três fiozinhos que vai do ESC pro motor? Vocês vão ter que inverter dois deles, qualquer um, não importa. Vocês invertendo dois deles, vocês vão inverter o sentido de rotação do motor. É barbada só, daí tem que, né, enfiar os dedinhos ali dentro, ali, puxar o ESC pra fora, fazer isso aí. Mas não é difícil, ok? Então, mais um passo concluído. A gente tá com o motor girando pro lado certo. Próximo passo é fazer o bind do receptor. Isso aqui é uma coisa meio complicada, porque vários de vocês têm vários setups diferentes de receptor e rádio. Então, assim, ó, eu vou assumir que vocês sabem fazer isso aí, tá? Vou falar aqui de uma forma superficial como se faz, e aí vocês vão ter condições aí de resolver a situação de vocês. Os receptores, geralmente, eles têm um botãozinho, tá? Um botãozinho de bind. Então, tudo se resume a vocês apertarem aquele botãozinho e deixar ele pressionado enquanto vocês ligam a bateria. No caso aqui, eu tô utilizando um X4R, e aí o botãozinho fica aqui do lado do LED, tá? Então, é aquele botãozinho ali que eu preciso ficar segurando. Vocês vejam que, nesse caso aqui, com essa configuração, o próprio USB, ele já tá alimentando o receptor. Então, pra fazer o bind, eu vou ter que desconectar a plaquinha aqui da USB do computador, apertar aquele botãozinho e ligar a USB de novo. No caso do setup de vocês, se a USB não estiver alimentando o receptor, basta que vocês segurem o botãozinho enquanto estão conectando a bateria. E, mais uma vez, eu tava esquecendo do foco da câmera, né? Tudo bem, vamos em frente. Feito isso aí, pessoal, no rádio de vocês, tem que ver aí no manual como é que faz ele entrar em bind mode. No caso desse meu rádio aqui, tem uma telinha, que desligou justamente agora, que tem essa opção BND, bind. E aí, no momento em que eu apertar aqui, ele vai perguntar qual é que é o tipo de receptor. No caso, essa é a primeira opção. E aí, ele começa a fazer esse barulhinho. Dessa forma, então, eu vou conseguir fazer o bind dos dois. Próximo item que a gente vai ter que fazer é configurar o receptorzinho. A gente tem que vir em primeiro lugar aqui na aba Portas. Aí, onde diz o Arch 3, a gente vai ligar aqui, Serial RX. Aí vocês vão clicar em Salvar e Reboot, aqui embaixo, tá? Ele vai reiniciar, vai voltar pra essa tela, e aí vocês vão vir pra aba Configuração. Aqui é o Configuration. Vão rolar um pouquinho pra baixo. Nessa caixinha aqui, vocês vão selecionar Serial Based Receiver, caso vocês estiverem usando S-Bus ou Spectrum, por exemplo. Vão selecionar PPM, se estiverem utilizando algum receptor PPM. Mas se vocês estão utilizando aí os receptores que eu indiquei, então deixa aqui no S-Bus. E aí, aqui embaixo, nessa caixinha, dentre todas as opções, vocês selecionam também S-Bus. Tá bom, pessoal? É só seguir essas regras. Aí vocês vêm aqui em Save and Reboot, ele vai reiniciar a plaquinha de novo, e vai vir pra essa tela. Depois disso aqui, é só vir aqui na aba Receptor e testar os comandos de vocês, se eles estão correspondendo aos comandos do rádio. Como é que vocês vão fazer isso aí? Não tem outro jeito. Vocês pegam o rádio de vocês. Ó, vocês viram que no momento que eu liguei meu rádio, os comandos aqui, eles já passaram a corresponder ao que tá aqui? Ó, se eu der Throttle, ó. Olha lá o acelerador, ó. Se eu der Yaw, Olha o Yaw se mexendo, Pit se mexendo e Hall se mexendo. Se os comandos não estiverem correspondendo aqui aos canais, tá? Estiver meio estranho, vocês têm que vir aqui no Channel Map e selecionar aqui, ó, JR Spectrum Graupner. Dá um Salvar, e aí muito provavelmente vai resolver. Se não resolver, e pessoal, não sei porquê, comigo já aconteceu aí de nenhum desses presets aqui funcionar, vocês pegam essas letrinhas aqui, ó. Tem Hall, Elevon, Aileron e Throttle. E vão mudando ela até conseguir mapear direitinho os canais. Tá ok? Então agora, pessoal, se for o caso de ter algum comando aqui indo pro lado errado, é muito complicado, então é o que vocês vão ter que fazer. Aqui vocês têm que vir nessa aba Servo, tá? Aí vocês têm dois servos. Se tiver um invertido, vocês vêm aqui no Reverse, ó, e selecionam ele, salvam e tentam lá de novo. Tá legal, pessoal? Então agora que a gente tá com o receptor conectado, o que a gente vai fazer? A gente vai configurar o GPS. Como é que eu faço isso aí? Eu tenho que voltar aqui na aba de Portas, tá? Aí aqui na UART2, eu tenho que vir até aqui a coluna de Sensores e selecionar GPS. Muito provavelmente, vocês não precisam configurar essa informação aqui. A minhazinha tá funcionando legal aqui em 57.600, isso aí porque durante as pesquisas que eu fiz, eu concluí que era a melhor opção, mas eu também vi que ela funcionava em 115.000, né? Tem algumas versões de firmware que também tem uma auto, que nem tá aqui, ó, auto automático. Não é o caso dessa versão aqui. Então coloca em 57.600, e aí depois vem na aba de Configurações, rola um pouquinho pra baixo, aqui onde diz GPS, vocês marquem essa opção aqui, selecionem em Protocolo Ublocks, e aqui embaixo em Ground Assistant Type, vocês deixam Disabled, tá? Desabilitado. Fazendo isso aí, vocês já devem começar a ter leitura de GPS. Vocês vejam aqui em cima, tá? Tem um iconezinho, ele tem que tá azulzinho. Outra coisa que vocês devem fazer, já que isso aqui é uma asa, tá? Não é um drone, vocês não vão precisar do magnetômetro. Então vocês veem aqui em cima, nessa mesma aba de Configurações, onde diz Magnetômetro, vocês coloquem None. Tá legal, pessoal? Então aqui a gente configurou o GPS. Próximo passo que a gente vai fazer vai ser configurar o VTX, o transmissor de vídeo. E aí a gente, de novo, tem que ir na aba de Portas e na aba de Configuração. Primeiro aqui na aba de Portas, a gente vai configurar a UART 4 pra TBS Smart Audio. Pra quê? Pra que a gente consiga configurar o VTX através do OSD, ou seja, através das letrinhas na tela do óculos. Tu não precisa meter o dedão aqui, ficar apertando o botão, decorando o código, pra saber qual canal que tá, qual potência que tá. Então é uma coisa muito útil. Então, vocês venham aqui, coloquem TBS Smart Audio na UART número 4, e se vocês quiserem, eu vou deixar o linkzinho aqui pro manual do VTX, tá? Do ATL, ATL, HV, V2 que eu utilizei, pra que vocês consigam aí pegar maiores informações caso tenham alguma dúvida. Tá legal? Agora, pessoal, vamos falar sobre a câmera. Alguns de vocês aí podem estar utilizando câmeras diferentes, né? A sua escolha, não tem problema nenhum. A que eu recomendei pra esse projeto foi a Runcam Split. E aí, a Runcam Split, ela tem uma opção de também conectar ela à placa controladora pra que vocês consigam configurar parâmetros de gravação, como qualidade, essas coisas aí, direto através do SD também. Só que qual é que é o problema? A nossa plaquinha, ela utiliza os conectores que não são tão comuns. Eu não tenho esses conectores aqui sobrando, então eu não fiz a conexão da câmera à placa controladora, mas vocês podem fazer isso de uma forma muito fácil. Eu também vou deixar aqui na descrição esse linkzinho aqui, ó, do site da Runcam que ensina como fazer a conexão da câmera com a controladora e também como configurar a aba de portas e tudo mais pra que funcione corretamente. Aqui na aba periférica vocês estão vendo que tem que ir o Runcam Device. Aí vocês só precisam seguir aqui, atribuir um canal pra fazer os ajustes. Enfim, só pra mostrar pra vocês, eu até tentei aqui, ó, tá aqui na UART 5, tá? Mas eu não tinha o conectorzinho e daí eu também, eu sempre gravo em 1080, 60 frames e é azar, tá? Deixei assim mesmo. Mas se vocês quiserem, é só seguir aquelas instruções. Tá legal, pessoal? Então, a gente já configurou o receptor, já configurou o GPS, já configurou a câmera, já configurou o VTX. Agora a gente vai fazer o seguinte, pessoal. Esse receptor que eu tô utilizando aqui, que é o FRSky X4R, que já nem é mais fabricado, ele não tem uma saída de RSSI. O que é o RSSI? É a intensidade do sinal. Ele mostra um numerozinho na tela, então vocês sabem se o sinal do rádio tá começando a ficar meio fraco. E isso aí é uma informação bacana, né? Porque vocês não querem perder, por mais que ela tenha Return to Home e tudo mais, o ideal é voar dentro do alcance, né? Então essa é uma informação bacana. O X4R, que não é mais fabricado, não tem essa informação. Mas o XM Plus, que é o outro receptorzinho aí que eu recomendei, ele tem, vocês conseguem desviar o sinal de RSSI pro canal 16. Então eu também vou deixar um linkzinho aí pra vocês. E aqui nessa página fala mais sobre os receptores. Então o que que diz aqui? O XM Plus, o XM Plus é capaz de enviar o sinal RSSI através do canal 16. Então no Betaflight, você deve configurar o canal 16 para sinal de telemetria e limitar o número de canais AUX pra 12. O que que isso significa, pessoal? Que nós temos que vir aqui, vir de novo na aba Receiver. Como eu não tô utilizando o XM Plus, aqui tá como Disabled. Mas bastaria vir aqui nessa caixinha aqui e configurar o canal 16 como saída do RSSI. E aí vocês seriam capazes de fazer a leitura aí desse sinal, tá ok, pessoal? Ah sim, pessoal, eu esqueci de falar uma coisa muito importante. Sem calibrar, vocês não vão conseguir muita coisa. Por isso que é importante assistir o vídeo até o fim. Então, de novo, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou desconectar da minha plaquinha, da asa, tá? Que já tá tudo certinho. Vou colocar de volta aqui nessa outra plaquinha aqui que a gente usou lá no início do vídeo. E vou dar um conectar. Então, aqui na calibração, ele vai estar dessa forma aqui. Primeira coisa que eu vou fazer é calibrar a bússola. Após pressionar o botão, você tem 30 segundos pra segurar o copter, né? O drone, ou seja o que for. E girar ele de modo que cada lado aponte em direção à terra, tá? Então, eu vou dar um Calibrate Compass aqui. E, ó, cada lado dele em algum momento vai ter que apontar pra baixo. Então, em princípio, essa parte da calibragem tá ok. Aí eu tenho que calibrar o acelerômetro. E pra calibrar o acelerômetro, eu preciso simplesmente colocar a placa nas posições que ele manda ali, ó. Vou dar um ok. Então, ó, segurei de lado e dei calibrar, ó. Passo 5. Virei pra cá. Virei pra cá. Virei pra cá. Aí ele começou de novo, na real. Talvez não tivesse legal. Mas agora eu acho que vai dar. Aí, ó. Ok. Save and Reboot. Então, agora que a gente já configurou praticamente tudo, tá pronto pro voo? Não. Porque eu falei praticamente. Ainda faltam algumas coisas. Então, o que nós vamos fazer agora? A gente vai mapear as chaves do rádio. Mas, Rafael, já não tá tudo mapeadinho ali, não. Vocês têm que mapear essas chavezinhas aqui de cima. Novamente, vocês vão ter que ver no manual do rádio de vocês como é que faz pra mapear cada chavinha pra cada canal. No caso do X-Lite, tem uma abinha aqui do menu chamada Mixer, tá? Essa abinha Mixer, ela me permite vir até cada um dos canais. Vocês vejam que eu tô apertando esse botãozinho aqui embaixo. Aqui, ó. Apertei. Aí basta que eu venha aqui até essa opção, aperte de novo, e aí eu mexo alguns conectores e aperto de novo aqui embaixo. Pronto. Já tá mapeado o canal ali que eu selecionei pra chavezinha que eu mexi. Isso só pra dar um norte pra vocês, tá, pessoal? Vocês vejam aí no rádio de vocês como é que se faz isso. Mas pra grande maioria aí que tem taranes, esse aí é o procedimento. Então o que vocês têm que fazer? Vocês têm que configurar uma chavezinha pro canal 5, uma pro canal 6, canal 7, canal 8, canal 9 e canal 10, tá? No caso, é a configuração que eu tô usando. Então eu tô utilizando essas chavezinhas aqui de cima e também essas aqui que giram, entendeu? Eu tô utilizando tudo. E depois que a gente mapeou as chavinhas no rádio, o máximo que a gente consegue é mostrar aqui na tela, porque o ENAV ainda não sabe o que fazer com essas chavinhas. É por isso, então, que agora a gente vai vir nessa outra aba aqui chamada Modes, ó. E é aqui que a gente vai dizer pro ENAV o que cada chavinha faz. Então eu vou passar aqui de cima a baixo, aqui dando scroll, pra vocês verem. Chave número 5. Conforme eu mexo ali, ele tem que mexer aqui na tela também. A partir da posição número 1, na verdade, ó, ele já armou, tá? Ele já tá nessa faixinha que eu defini aqui, ó. Ele já armou, né? Então, como é que vocês fazem isso? Ó, não tem nada. Vocês vão clicar em adicionar o range, dizer qual é que é o canal e estender aqui essa faixinha pra área que vocês querem. Então, posição 0 tá desligado, né? Nada ativado. Posição 1 da minha chavinha, ele já atingiu o range aqui do armado, ou seja, já armou o motor. E se eu passar pra outra posição, ele vai entrar aqui em angle, ó. Vocês vejam que o armado não ficou azulzinho, porque eu tô conectado via USB e também ele tá sem a bateria, tá? Não tem como armar, tá? Então, é isso aí é o que faz a minha chavezinha número 1 ali do canal 5. Rolando aqui pra baixo, vocês vejam que a posição número 2 da minha primeira chavezinha, ela também aciona o alt-hold. Ou seja, toda vez que eu colocar em modo estabilizado, eu também quero que ele mantenha a altitude. Então, eu vou pegar aqui a mesma chavinha e vou definir pra que quando ela estiver na posição número 2, ele também acione o alt-hold. Tá bom, pessoal? Agora, rolando aqui um pouquinho pra baixo, eu tenho o nav-post-hold, que é o loiter, né? O position-hold, que a gente tinha configurado pra essa outra chavinha aqui, que tá no canal número 6, quando eu coloco na posição 1, ele aciona o post-hold, ó. E se eu puxar ela mais uma vez, ele vem aqui embaixo, ó, pro nav-return-to-home. Então, vocês vejam que as duas chavinhas aqui do canal número 6 estão configuradas pra esses modos, sendo que na posição 1 ele ativa o position-hold e na posição 2 ele ativa o return-to-home. Tá bom, pessoal? Aí, vindo aqui pra baixo, vocês vejam que tem a opção nav-launch, né? Associada ao canal número 9, que tá nessa chavinha aqui. Então, se eu puxar ele pro lado, ele vai até lá e vai ativar o launch-mode. Eu confesso pra vocês que eu nunca usei isso. Eu simplesmente arremesso sozinha e ela voa, tá? Não tem muito mistério. E aqui, eu tô utilizando essa chavinha aqui de proporcional, né? Esse potenciômetrozinho aqui, porque eu não tenho outra chavinha tipo essa, tá? Se tivesse outra chavinha tipo essa, eu estaria utilizando ela ao invés dessa aqui, mas não tenho, tá? Então, no canal 9, se eu puxar pro lado, ele vai ligar o nav-launch, tá? O canal 8, aqui embaixo, ó. O canal 7, que eu conectei a essa chavinha aqui, é o servo-auto-trim. Então, aciono ele aqui. Como eu já falei, o auto-trim e também o auto-tune, a gente vai falar daqui a pouquinho. Desse outro lado aqui, eu configurei o auto-tune, tá? Vocês estão vendo ali se mexendo. E aqui, por último, eu coloquei o beeper. De modo que isso aí conclui a nossa configuração aqui na aba de modos de voo. Tá legal, pessoal? Agora sim, ó, eu vou pedir atenção de vocês, porque essa parte aqui eu vou dar pra vocês de forma teórica. E isso porque não adianta eu mostrar pra vocês eu voando, porque vocês vão ter que voar. O que que acontece, pessoal? Não existe outra forma de vocês configurarem o voo dela, a não ser voando, pegando ela, tocando pra cima e vendo o que dá. Então, assim, o que que vai acontecer? É a mesma coisa que aconteceu comigo. Algumas vezes vai cair, outras vezes vai fazer o que vocês não esperam que faça. É importante que vocês façam todas as configurações com muito cuidado. Mas, em linhas gerais, o que vocês vão ter que fazer é o seguinte, vocês vão ter que decolar ela em modo manual, tá? Ou seja, só com o motorzinho armado e o resto tudo desabilitado. Colocar ela lá pra cima. E a primeira coisa que vocês devem fazer é o servo autotrim. Como é que ele funciona? Vocês vão decolar com a asa e ela vai, muito provavelmente, estar com uma tendência a ir pra um lado ou ir pra outro. E é óbvio que isso é ruim. E vocês não podem, simplesmente, trimar no rádio de vocês aqui, porque a placa não vai entender isso. Então, o que que vocês tem que fazer? Vocês precisam decolar com ela, botar ela lá pra cima, deixar ela voando niveladinha, claro que vocês vão estar com o óculos de vocês, vão estar pilotando, fazendo FPV normal. E quando ela estiver lá em cima, se ela estiver, por exemplo, com uma tendência pra ir pra direita, vocês vão corrigir aqui, segurar ela voando nivelada e vão bater a chavinha número 7. Manter a asa voando ali por um ou dois segundos nivelada e desligar. Isso aí vai configurar o ponto neutro do servos. Ela vai entender que daquele jeito ali é a forma com qual a asa consegue voar nivelada. Tá legal? Só que atenção, pessoal. No momento em que vocês fizeram isso aí, a asa de vocês tá voando niveladinha, ele não salvou essa configuração definitivamente. Se vocês desligarem a bateria e ligar de novo, ele vai resetar, tá? Não vai salvar. Então vocês precisam utilizar um comandinho aqui dos sticks, tá? Tem essa outra página aqui que eu também vou deixar na descrição que mostra os comandos que vocês podem dar com os sticks. E no caso aqui, pra salvar a configuração, vocês têm que colocar os dois sticks pros cantos inferiores externos, tá? Coloca assim e aí ele vai salvar essa configuração que vocês fizeram. Tá beleza, pessoal? Dessa forma aí vocês vão estar com a asinha voando nivelada. Show de bola, modo manual. Agora, a gente precisa configurar o modo estabilizado pra que ele funcione direito. afinal de contas, a asa precisa do modo estabilizado, por exemplo, pra fazer um return to home, que é autônomo, né? Então tu não consegue ativar esse modo se ela não tiver configuradinha ali pra manter a asa estabilizada em modo estabilizado. Então é isso que eu vou explicar pra vocês agora. Como é que a gente faz o auto-tuning? Não tem muito mistério, pessoal. Mesma coisa que vocês fizeram com o servo trim, só com algumas diferenças. Vocês vão decolar ela em modo manual, colocar ela lá pra cima. quando ela estiver lá em cima e vocês estiverem confortáveis, vocês vão acionar a chavinha do auto-tuning. Feito isso aí, vocês vão começar a se divertir com a asa, né? Vocês vão dar comandos pra ela mergulhar, pra ela subir, pra ela fazer um roll, fazer um loop, enfim, vocês voem ali durante algum tempo com essa chavinha aqui do auto-tuning habilitada. Depois que vocês tiverem voado aí, sei lá, um minuto, dois minutos com esse modo aí, vocês vão desligar a chavinha do auto-tuning e vocês vão habilitar o modo de voo estabilizado. E aí vai depender do feeling de vocês. Vocês vão ver se a asa está voando estabilizada, vocês vão ver se ela está mantendo altitude, enfim, vocês vão avaliar se o trabalho que ela está fazendo está bom. Tá legal? Pousa a asa, não desliga a bateria, comandinho de salvar e aí está tudo ok. Vocês vão estar com a asinha já configurada pra voar nivelada e pra voar também no modo estabilizado. Se não estiver legal, repete, pessoal. Toca lá pra cima, aciona o modo de auto-tuning, voa durante mais algum tempo não se esqueça se tem uma hora aí pra fazer isso, né? Não tem problema nenhum. E vai testando, vai repetindo. Vocês só precisam, na verdade, pousar depois que tiver com a configuração que vocês julgarem legal. Tá? Pousa, dá comandinho. Entenderam, pessoal? Aí agora, nesse ponto aqui vocês vão estar com a asinha de vocês já praticamente configurada. A única coisa que vocês não fizeram ainda foi testar o retorno automático. Na minha opinião, esse aí é a fase do cagaço. Por quê? Porque vocês precisam fazer algumas coisas que vão contra todos os instintos do aeromodelismo. Mas vamos por partes, tá, pessoal? Primeira coisa que vocês precisam fazer é configurar o failsafe no rádio de vocês. E, de novo, eu vou mostrar como se faz isso no Taranis. Basicamente, vocês precisam vir até a aba de configurações e configurar a opção failsafe pra no pulses. E aí, de novo, aqui entra um tecnicês que eu não entendo muito bem, mas eu sei que configurando dessa forma, a tua plaquinha vai identificar o failsafe vai fazer o que ela precisa fazer. E o que ela precisa fazer, pessoal? Voltamos aqui ao INAVE, tá? Vocês vão ver que tem uma aba aqui chamada failsafe. E essa aba aqui, ela tem algumas opções e uma delas é te perguntando o que deve fazer no caso de failsafe. Simplesmente cair, é óbvio que a gente não quer. Pousar é meio perigoso, né? Vai que tu tá voando sobre a água. Então tem a terceira opção que é o Return to Home que é voltar pra onde tu tá e aí sim é um comportamento esperado, né? Então a gente vai selecionar essa opção aqui e dar um save e reboot. E aí, com tudo isso aí configurado, o pessoal não tem jeito, não tem mais pra onde fugir. Nos resta só ir pra pista e fazer o teste pra ver se tá funcionando. Como é que a gente faz isso? Decoa, deboa lá, sobe, bota lá pra cima, voa lá um pouquinho, te distancia, digamos ali, uns 50 metros de ti e aciona a chave de retorno automático. A Zinha, ela vai ter que fazer uma volta e começar a se dirigir ao ponto de decolagem, ou seja, onde tu tá. Se der qualquer problema, daí isso é um problema, porque daí tu entra numa área de debug que pode ser qualquer coisa que eu não tenho como cobrir aqui nesse vídeo. Daqui a pouco, tu pode ter colocado a antena do GPS virada pro lado errado, pode ter montado a placa virada pro lado errado, aí tem que olhar no manual ali pra montar ela com a frente pra frente, né, não colocar a frente pro lado ou a frente pra trás. Tudo tem posição aí nesse mundo. Mas digamos que funcionou legal, tu assinou o return to home e ela começou a voltar pra tua localização. Aí chega o teste de fogo, aquele que todo mundo gostaria de não ter que fazer, que é ver se o return to home tá engajando quando a asa perde sinal de rádio. Tem algumas formas de tu fazer alguns testes preliminares antes de ir pro vamos ver. Uma forma que eu indico pra vocês é pedir que algum amigo pegue a asa na mão, né, se distancie, sei lá, vai, pega o carro e anda 100 metros de distância pra lá. E aí quando ele estiver lá, tu desliga o rádio. O que vai ter que acontecer lá? Teu amigo, a asa vai ter que acelerar e começar a tentar fazer o retorno, né? Tu pode também colocar o óculos, ficar com o óculos na cara e ver se no OSD vai aparecer ali que ele entrou em modo de fail safe. Se isso acontecer, ai, não se esqueça de avisar o amigo de vocês pra segurar firme e pelo tempo com o que levar até tu desligar o motor. Porque se tu desligar teu rádio, depois vai levar o tempo de tu ligar ele de novo e ele voltar a se comunicar com a asa. Durante esse tempo, lá vai ficar o motor acelerado. Então teu amigo tem que estar preparado pra não dar nenhum problema. Mas se tudo isso aí aconteceu, é um bom sinal. Provavelmente vai funcionar. Só que o teste de fogo não tem jeito. É tu colocar ela pra cima e testar pra ver se tudo funciona. Se quando tu acionou o return to home, ela voltou sozinha, direitinho, manteve a altitude, né, e chegou até o ponto de decolagem. E quando tu desligou o rádio, teu amigo tava segurando, ele acionou esse modo automaticamente, as chances de dar algum problema são muito poucas. Porque significa que ele tá acionando o failsafe quando perde sinal de rádio e significa que o return to home tá funcionando legal. Então, né, resta botar aquelas fraldas geriátricas, né, voltar lá pra pista, tocar pra cima, voar e esperar ele perder o sinal, né, ou então desligar o teu rádio. O que que vai acontecer? Muito provavelmente a asa vai voltar. E aí sucesso total no projeto vai curtir tua asinha e voar com toda a segurança sem medo aí de perder sinal e perder ela também. Pra aqueles que montaram a asa com todos os componentes que eu sugeri, eu vou deixar aqui embaixo também o seguinte. Todas as configurações. Tudo isso que tá aqui que vocês vão ter que simplesmente pegar e colar no CLI de vocês pra que a asa de vocês fique configurada exatamente como tá a minha, tá? Vai ficar aqui na descrição esse linkzinho. Basta vocês copiarem tudo que tá ali e colarem aí no CLI do Inave de vocês. E só pra servir também de exemplo pra vocês, eu vou mostrar aqui como é que tá o meu OSD. Aqui eu tenho a quantidade de bateria restante, bateria usada. Aqui é uma coisa que eu me acostumei. Aqui o consumo de bateria. Aqui é uma coisa que eu me acostumei que é a voltagem por célula, tá? Que eu sei que quando baixa de 3 a coisa tá bem complicada, tá? É mais fácil pra mim, mas vocês quiserem. Vocês podem colocar, por exemplo, a tensão total da bateria. Aqui o número de antena de GPS. Aqui o sinal RSSI, que na verdade eu coloquei aqui e nunca mais tirei, mas no meu caso, como eu uso o X4R ali, eu não tenho essa informação. Aqui qual o canal e a potência do meu VTX. Temperatura da EMU, que é importante, né? Quando ela começa a chegar ali nos 60, 70 graus, a coisa começa a encrespar, porque começa a dar uns pau, então por isso que é importante vocês fazerem ali aquelas aberturas, tá? Aqui eu coloquei dois contadores, tá? Um que me dá o tempo total de voo e o outro que, se eu não me engano, eu posso acionar aqui através de uma chave. Aqui me dá velocidade de voo, tá? Aqui eu tenho a altitude. Aqui eu tenho a distância que eu tô do meu local, Que a asa tá de onde eu estou. Aqui eu tenho uma setinha que aponta pra que lado que eu tô. Por exemplo, se eu perder a referência, posso ter perdido imagem, por exemplo. Eu posso acionar o modo estabilizado, porque daí ele vai manter a altitude, né? E aí eu posso simplesmente ir pro lado que essa setinha aponta que eu tô e eu consigo trazer ela de volta. Claro que é muito mais seguro acionar o Return to Home, né? Aqui eu tenho qual a aceleração, tanto a manual quanto a automática. Então, se eu estiver voando em modo automático e eu ver que daqui a pouco ele tá o tempo todo ali em 80, 90% de aceleração, significa que pode ter algum problema. Então, é legal tu colocar Throttle Position Auto Throttle aqui ao invés desse outro aqui, que seria só o manual. Aqui me mostra qual o tipo de modo de voo, né? Então, se eu tiver, por exemplo, um fail safe aqui, vai aparecer a informação que eu tô em fail safe. E por último, aqui embaixo, são mensagens do sistema. E aí, qualquer coisa que ele tenha me dizer, por exemplo, eu quero decolar e não tem ainda, não fixou os GPS, ele vai me dizer ali que não tem GPS suficiente pra voar. Tá legal, pessoal? Eu sei que é muita coisa, posso ter deixado coisas de lado, talvez tenha algumas outras coisas que existam formas melhores de fazer, mas o fato é que dessa forma aqui a asinha tá voando e eu tô conseguindo voar com segurança. Então, acho que esse aí é o objetivo. Vou mostrar aqui também pra vocês a minha aba de PID, caso vocês tenham dificuldades e queiram copiar essas informações que estão aqui, né? Até pra fazer o primeiro voo, né? Então, vocês podem copiar essas informações que estão aqui. Aqui também tem a aba de Advanced Tune, ó. Tá? Aqui tem algumas informações sobre o Return to Home, que também vocês podem copiar. Velocidade vertical pra pouso, né? Aqui ele me perguntando se quer que pouse depois do Return to Home, né? Ou então, não. Eu configurei pra Never. Ou seja, se eu tiver um failsafe, ele vai voltar e vai ficar voando pra sempre. Talvez seja legal eu configurar pra pousar aqui apenas no failsafe, né? Porque vai que aconteceu um problema. O meu rádio, acabou a bateria dele, eu não vou ter muito o que fazer. Eu vou ter que ficar esperando de repente até uma hora, se a bateria estiver bem cheia, até ele detectar que a bateria tá acabando e comece a pousar. Ou então que ele caia, né? Dessa forma que, então, se for pro failsafe, ele vai começar a voltar pra casa. Quando chegar no ponto, vai começar a pousar e aí eu posso cancelar o pouso, né? Muito melhor, tá? Então essas configurações estão aí pra vocês caso vocês queiram copiar. Tá beleza, pessoal? Claro que isso aqui é só uma introdução. Depois vocês podem brincar de outras formas aí com as de vocês. Por exemplo, vocês têm aqui o Mission Control, por exemplo, que vocês podem fazer missões. Vocês conseguem utilizar waypoints pra fazer as linhas de vocês ficarem voando sozinha por aí. Se quiserem colocar LEDs, vocês têm aqui essa opção também. Se vocês quiserem colocar um tubo de pitô, por exemplo, que é um medidor de velocidade em relação ao ar e não em relação ao solo, é só colocar, testar aqui também. Então é isso, pessoal. Acho que com isso aí a gente conseguiu encerrar essa série, tá? É uma pena que tenha saído da pauta por tanto tempo, mas a gente encerrou aí esse assunto. Espero que seja útil pra todos aqueles que estavam esperando aí por essa conclusão, que obviamente aí demorou muito mais tempo do que deveria. Novamente eu peço desculpas. E caso vocês tenham alguma sugestão, alguma melhoria, algum aprimoramento, deixem aí nos comentários. Inclusive peço pra que todos que estão assistindo esse vídeo também leiam os comentários pra ver se existe alguma observação, algum tipo de dica, né? Ou até alguma correção, já que aqui nesse canal ninguém é mestre de nada, ninguém é especialista em porcaria nenhuma, né? A gente tá aqui só pra trocar informação e aprender mutuamente. Tá bom, pessoal? É isso aí, então. Se curtiu, deixa aquele joinha, compartilha, ajuda muito aqui o canal e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho